Você lembra quando foi Que o Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Oh, meu Senhor Responda-me Por quê? Você lembra quando foi Que o Senhor o separou Dentre todos os amigos Dentre os entes mais queridos Ele encheu a alma toda De paixão tão desmedida Pelas almas, pelas vidas Que não sabem pra onde vão Mas o tempo foi passando E a paixão se esfriou Oh, meu Senhor Responda-me Responda-me Por quê? Você precisa ser obreiro Atrolado E não ser acusado E não ser acusado Por ninguém E andar Como o meu filho andou E amar Com o genuíno amor Que eu lhe dei Mas Se me buscar na palavra De coração Na palavra Eu dou-lhe Minha palavra Me achará E aprovado Será Você precisa ser obreiro A aprovado Você precisa Arrar E não ser acusado Por ninguém E andar Como o meu filho andou E amar Com o genuíno amor Que eu lhe dei Mas Se me buscar Na palavra De coração Na palavra Eu dou-lhe Minha palavra Me achará E aprovado Será Minha palavra A CIDADE NO BRASIL